Acerta o volante, vai meu! Oxi, vai subindo a guia aqui, Vita, pra lá! Vai pra rua! Ai, tô nervoso! Tá no meio aqui! Vai freando! Vai freando! Tira o pé do acelerador! Tira aqui, já faz tempo! É o meu piloto! Ah, tira o pé do freio! Tira! Claro! Acelerado! O farol, o farol! Calma aí! Aí, para aí! Agora aqui o farol vai na faixa! Precisa parar assim! Vem lá! Fica aqui! Olha só a mão aqui! Tira o pé do acelerador! Nossa! Nossa! Que buraco é esse? Sai! Tira o pé do acelerador! Vai mais devagar! Vai mais devagar! Aí, vai direto! Vai lá atrás do carro! Vai lá atrás do carro! Vai lá atrás do carro! Aqui! Olha só a mão aqui! Vem lá! As tensões e vai! É que eu não sei! Eu não tô vendo a linha da linha! Tira o pé do acelerador! Vai mais devagar! Pode colar muito no carro da frente! Acelera um pouco lá! Tira o pé do acelerador! Vai! Acelera! Tira o pé do acelerador! Vai prenda! Só tira o pé e deixa ele sendo devagar! Tem que ficar devagar! Não com tudo! Tem que ficar devagar! Não com tudo! Tem que ficar devagar! Não com tudo! Tem que ficar devagar! Vai aqui! Vai freando! Vai freando! Vai! Tira o pé do acelerador! Vai! 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 Está nervoso dirigindo a chuva? Estou nervoso dirigindo a chuva! Estou nervoso dirigindo a chuva! Estou nervoso! E... A avenida avalou bem! A venida não tinha que ficar devagar! Entendi! E aí Certo Tira o pé agora vai Cuidado de volta, tira o pé do acelerador, tira o pé Tira Tava vendo que a lombada não, Victor? Ai, escuro Puxa, presta atenção Ela tem estourada a frente do carro Vai, acelera, a lombada A lombada, para, tira o pé do acelerador, freia, passa a lombada Tira o pé do acelerador para entrar aí Um Puxa Nossa, o que está? Tem que aclamar a luz, por aqui É Não E aí Só um milhão na lombada Entra aqui ou na próxima? Entra aí mesmo Entra aí